Boa noite. É um prazer. Eu queria agradecer desde já a oportunidade de a gente falar um pouquinho. Eu sou Mariana, do Green Team. E hoje nós vamos falar do planeta, que é do nosso planeta, que se chama Um Planeta de Infinitas Conexões. Eu tinha pensado, lá atrás, no começo, de colocar o vídeo do André Trigueiro ao final, que é um vídeo que a gente mostrou quando a gente foi apresentar a proposta do projeto, e eu ia fechar com ele para a gente relembrar. E aí eu estava com a palestra mais ou menos esquematizada na minha cabeça, coloquei o vídeo e falei, não, esse vídeo é do começo, porque ele vai falar o que eu pensei em falar, o que eu vou falar, está muito conectado, porque, na verdade, o tema é um só. Os recados são dados de diferentes formas, mas o tema é um. Então, eu vou começar com o vídeo dele. Vamos ver se quem já viu, relembra, que ele é muito bom. E quem nunca viu, conhece. O que Espiritismo e Ecologia têm em comum? Espiritismo e Ecologia é o nome de um livro que eu lancei em 2009, que foi relançado em 2017 pela editora Feb, que teve a pretensão de explicar justamente os pontos em comum entre Espiritismo e Ecologia. Resumidamente, a gente pode dizer que são duas novas áreas de investigação das leis que regem a vida e o universo que apareceram no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Espiritismo, 1857, França. Ecologia, nove anos depois, 1866, Alemanha, por dois homens de ciência. O discípulo de Pestalozzi, famoso pedagogo francês, professor Hippolyte León Denis Arrivail, vulgo Allan Kardec, o pseudônimo adotado por ele, lançou uma nova filosofia espiritualista, daí um novo nome, Espiritismo. Depois, Ernst Haig, o naturalista alemão, cunhou também uma expressão nova, o neologismo, que é ecologia e estudo da casa. Espiritismo e ecologia têm em comum uma visão sistêmica, complexa da realidade, que não se esgota apenas com o alcance do nosso olhar. Tenta revelar ou desvelar fenômenos que explicam a vida em outras resoluções. Um outro aspecto em comum é que ambos, sendo homens de ciência, procuraram dar embasamento científico aos seus postulados. Espiritismo e ecologia denunciam o senso de urgência. Os ecologistas dizem, parem de poluir o ar, o solo, as águas, o planeta é finito. Os recursos não são infinitos. A gente pode colapsar a nossa casa planetária. E os espíritas também denunciam o senso de urgência, porque nesta encarnação se verifica um momento de transição de mundo de provas e expiações, pela nossa doutrina, para mundo de regeneração. A vibração do planeta muda e os espíritas precisam aproveitar essa chance nesse quadrante de espaço-tempo para acelerar processo na sua jornada evolutiva. Espiritismo e ecologia denunciam também as mazelas do consumismo. Os ecologistas lembram, tudo que a gente compra por aí é feito de água, matéria-prima e energia. Sabendo usar, não vai faltar. O consumista é um predador. O planeta é um só. Se a gente consome como se não houvesse amanhã, o cobertor é curto, vai faltar para quem também precisa. Do básico, do necessário. E hoje não tem. Os espíritas denunciam a armadilha do apego à matéria. Quando eu me deslumbro com o que é descartável ou perecível, eu me iludo. E a gente não está aqui para ser, eu diria, enganado pelo que é descartável e perecível. A matéria é importante, é acessório, mas não é fundamental. Então os espíritas também casam. O discurso é muito cinérgico com os ecologistas, dizendo a gente sempre, ao meu ver, o consumo consciente, o consumo sustentável, o consumo que favorece a vida e não depreda, devasta e destrói os recursos que dão sustentação à vida. Portanto, meus amigos, espíritas e ecologistas têm rigorosamente um discurso em favor, em defesa da vida, da resiliência e do equilíbrio no meio em que estamos inseridos e de passagem. Qual é o legado que a gente pode deixar por aqui? Se você pergunta isso para um espírita ou para um ecologista, ele terá uma bela resposta. E mais uma coisa em comum é o drama. Os ecologistas e os espíritas fazem drama. Mas, no final, somos ambos a favor da vida. E é o objetivo maior. Então, pegando os três pontos que ele pincelou em comum entre espiritismo e ecologia, a gente tem que ambos se preocupam com a investigação das leis que regem a vida e o universo. Temos o senso de urgência, afinal, nós somos os trabalhadores de última hora, e há quem diga que nós somos os trabalhadores de último minuto no espiritismo, e os ecologistas estão gritando cada vez mais alto, o mundo vai acabar, o mundo é finito. E, por último, tem o consumismo, que também está muito posto no nosso dia a dia, que é uma bandeira dos dois, acaba sendo em favor da vida, mas ainda há muita discussão. Eu vou discorrer sobre esses três pontos, não necessariamente com os mesmos argumentos ou usando os mesmos exemplos que são dados por ele, mas pegando o outro para a gente chegar no mesmo objetivo. Então, a ecologia. Vamos voltar, então, no conceito de ecologia que ele deu. A ecologia como o OICOS, o estudo da casa, do nosso planeta. É um estudo que, desde o início, foi proposto para ser um estudo sistemático, que faça uma análise da interligação e da conexão de todos os seres vivos do planeta e dos não vivos, porque ainda temos os círculos minerais, temos as águas, e a ecologia sempre teve essa função de avaliar como que se dá essa interconexão entre os seres do planeta, entre todos esses elementos que fazem parte do sistema. No começo, sempre teve essa visão sistêmica, ela não se perdeu, mas, com o passar do tempo, foi se dando um enfoque maior para o lado natural. Então, a ecologia, e quando a gente fala em ecologia, todo mundo pensa no meio ambiente, nos animais, nas plantas, no reino mineral, e o homem fica como um fator externo que atua, que influencia, mas que não necessariamente faz parte do sistema. Faz uns anos já, uns 30 anos para cá, está se reinserindo, nem sei se reinserindo seria a palavra, porque ele nunca foi totalmente tirado, mas está se revendo essa postura da ecologia, e aí tem vários, a ecologia ganha outros conceitos, tem ecologia profunda, mas, no final, é tudo voltando a colocar nós, homens, como parte deste sistema, nós somos natureza também. E a gente influencia e é influenciado por tudo isso. Tudo está interconectado. E eu sempre gosto de trazer exemplos para quando a gente está discutindo alguma coisa, para ficar mais palpável. Então, essa interconexão planetária, ela pode ser vista todo dia, em todos os momentos. E, por exemplo, o... Eu pensei que eu não tivesse me chamado. Nós indicamos uma série de documentários com temas ecológicos para esse verão, e um deles chamava Nosso Planeta. E é um documentário belíssimo da BBC. As imagens da BBC geralmente são magníficas. E o primeiro episódio tratava justamente da conexão de tudo o que se há na natureza, porque os demais vão tratando por biomas. Esse, ele é fantástico. Ele trata da conexão dos elementos. O homem não entra nas imagens, mas ele entra como influenciador, porque as consequências do que nós estamos fazendo, não sei se alguém chegou a assistir, vale a pena, já se mostram, já são vistas na dinâmica da natureza. Então, tem um exemplo lá que eu achei lindinho demais, que é do Morquídea. Tem uma orquídea que solta um olhinho cheiroso. E ela tem tipo um baldinho. E esse olhinho vai pingando, fazendo uma piscininha cheirosa. E o Zangão quer tomar banho de olhinho para conquistar a abelhinha. O que ele faz? Ele é atraído pelo cheiro e cai dentro do baldinho. E nada no olhinho cheiroso. Fica cheirosão. Na hora de sair, ele não consegue, porque é escorregadio. E eu estava vendo e falei, nossa, Deus, a orquídea é carnívora. Nem sabia que existia. Mas ela não é. Ela tem um buraquinho na lateral que ele conseguiu passar nesse buraquinho e sair. Quando ele passa no buraquinho, ele pega pólen e sai. Vai namorar lindo e cheiroso e poliniza. Então, é o design maravilhoso e perfeito de tudo que está na natureza. Esse documentário é lindo. Tem uma parte que fala das areias do deserto, como elas nutrem o oceano, que está a milhares de quilômetros. Então, a gente não sabe de todas as conexões. Mas, com isso, para falar de um tema que está na boca do povo, do mundo, essa semana, a Amazônia, os rios voadores da Amazônia. Vocês conhecem? Vocês já viram? Tem um... No YouTube até tem um vídeozinho curto do professor Carlos Nobre, que ele explica como a umidade da Amazônia produz chuva no centro-oeste e sudeste do Brasil. Nós somos fãs de 4, 5 mil quilômetros de distância. A floresta é tão densa que ela produz a sua própria chuva. Eu vou falar de modo grosseiro. não tenho nem tempo, nem conhecimento para explicar com detalhe. Mas, pela vapor transpiração, ela não só produz a sua própria chuva, como ela solta tanto vapor de água na atmosfera, que, pela corrente de vento, pelos fatores climáticos, essa água vai descendo até o centro-oeste e sudeste do Brasil. tem São Paulo, que a gente viu claramente nessa história da chuva. Então, assim, você está falando de uma floresta densa e poderosa que produz chuva a 5 mil quilômetros. A gente não sabe todas as conexões, mas elas são divinas. E isso tudo eu estou dizendo para quê? Para ressaltar que todos os seres, todos os elementos, desde o nano até o macro, eles estão aqui, eles estão criados, têm uma função. E está tudo conectado, está tudo interligado. Nada é por um acaso. A gente pode ainda não saber a razão da existência de tal ser. mas, se ele está ali, é porque ele tem uma razão de ser. Esqueci de passar. Era a abelhinha, as correntes de vento. Eu achei essa frase num livro que se chama Mundialização, Espiritualidade e Ecologia. Eu achei ela excelente. Eu vou ler. Ela fala, tudo o que existe, coexiste. Tudo o que coexiste, pré-existe. E tudo o que coexiste e pré-existe, subsiste através de uma teia infindável de relações inclusivas. Tudo se acha em relação. Fora da relação, nada existe. Essa frase, na verdade, é tudo. Não precisava nem falar mais nada. Mas eu podia até pôr ela no final e deixar para lá. Mas eu acho que ela vale a pena ser esmiuçada parte por parte. Então, quando fala, tudo o que existe, coexiste. Que é isso que eu falei. Se está aqui, se existe, está em alguma relação de interdependência. Coexiste. As coisas que estão aqui coexistem umas com as outras. Tudo o que coexiste, pré-existe. Então, faz uma ilusão, uma alusão ao passado. O mundo atual, o mundo que a gente vê, que a gente sente, as relações que a gente estabelece hoje, biológicas, genéticas, culturais, sociais, ambientais, enfim, o mundo como ele é tido hoje, ele é fruto das relações que foram estabelecidas desde o começo. A gente está aqui por conta, nessa configuração, por conta das relações que a gente estabeleceu desde o princípio. Não é isso que a gente aprende nas aulas de espiritismo? Que começa com o princípio inteligente, somos criados simples e ignorantes, e, pela lei do progresso, passamos pelo reino animal para ter um tipo de conhecimento, pelo reino vegetal, adquirimos outro conhecimento pelos animais até chegar aqui, e daqui vamos continuar progredindo até chegar nos mundos celestes? Então, pela lei do progresso, tudo que existe pré-existe. Então, tudo que existe e pré-existe subsiste através de uma tem infindável de relações inclusivas. O que quer dizer isso? que as relações que nós estamos estabelecendo hoje vão determinar o planeta que nós vamos ter daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a cem anos. É hoje que a gente começa a construir o planeta que a gente vai ter. Isso. Não tem nada mais espírita do que isso. A gente não fala você quer saber quem você foi ontem? Sua encarnação passada? Olhe um pouco pra você. Olhe pra dentro. Você, a Marisa, gosta de falar que a gente está no nosso melhor momento, que hoje é a nossa melhor encarnação. Ela é o resultado do que a gente fez nas encarnações passadas. E você quer saber como é que vai ser a sua próxima encarnação? Olhe o que você está fazendo agora. Pra onde você vai depois que desencarnar? Olhe pra você agora. Você vai pra onde o seu coração estiver. Não é isso? Você já não está construindo hoje a sua vida de amanhã? Nós estamos construindo hoje o planeta de amanhã. E esse é o senso de urgência que foi citado lá no começo. é por isso que a gente tem que começar a rever e a ver o que nós queremos construir. E esses recados são dados constantemente na obra espírita. Nem sempre vem com o subtítulo André Luiz e a ecologia. André Luiz e a justiça social. André Luiz falando de amor e caridade. As mensagens estão lá e estão subliminares. E quando a gente está prestando atenção, a gente vê. Por exemplo, no nosso lar tem uma parte ambiental. O capítulo 10 chama No Bosque das Águas. Quando eu li, eu fiquei encantada. Eles pegaram essa foto e falaram, gente, é pra lá que eu quero ir. Ou então pra um lugar parecido. é maravilhoso. E o que é que tem que eu achei lindo nesse capítulo? É um passeio que o Lise está dando com André Luiz e ele vai nesse lugar. E ele fala, e aí o Lise está explicando que as águas são o único serviço material que fica a cargo do Ministério da União Divina, que é o ministério no nosso lar que cuida dos assuntos de elevação espiritual. Mas as águas estão lá. Por quê? Porque a água é a principal fonte de alimento e remédio da população do nosso lar. Eles têm plena consciência da importância das águas lá. É só o ministro desse Ministério da União Divina que pode, que tem elevação superior, que é o que ele diz no livro, pra magnetizar essas águas que vão servir de alimento e remédio pra população deles. E aqui, no nosso planeta? E aí, o Lise, no diálogo com o André Luiz, fala, aqui, nessa dimensão, na Terra, as águas têm o mesmo papel. E aí, eu vou até ler um trechinho, que essa é uma aspas, aspas, não veio, mas fala, a água, no mundo, meu amigo, isso é uma fala do Liseis. E o mundo é aqui, a Terra. Não somente carrei os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva em mãos perversas, útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção e vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Isso não é lá no nosso lar, isso é aqui. Essa referência foi a importância das águas aqui na Terra, dessa água que a gente bebe. E como a gente tem tratado essa água? Aí entra o drama. Mas é um drama que não é mentira. é um drama real. A gente não tem tratado com a reverência que a gente deve. Tem mil exemplos. Eu trouxe três só para ilustrar coisas assim de agora que a gente vê. O primeiro é a maré vermelha, a red tide, que nós tivemos aqui na Flórida agora, esse ano. Esse negócio de começar o ano no meio do ano, eu confundo, mas eu sei que foi agora que a gente não podia ir para a praia, mas por que que é? Está cheio de água, está cheio de peixe morto. Maré vermelha. A gente não ter podido ir para a praia foi, dos males, o menor. Não é a primeira vez que acontece. Dessa vez, a magnitude incomodou mais e a localização incomodou mais, porque a maré vermelha agora chegou no sul da Flórida. A menina dos olhos, do turismo, dos hotéis. E aí saiu nas notícias. Mas ela é ruim para a economia? É. É tóxica para o ser humano? E mata muito o peixe. E por quê? A maré vermelha, ela aumentou, e isso pouca gente falou, por causa de fertilizante nas lavouras. O que é comidinha para plantinha na terra é comidinha para alguém no mar. Então, alguém se matou de comer comidinha, fertilizante, porque o que cai na terra termina na água. Não tem jeito. Então, a gente viu, a gente se sentiu na pele. E o fertilizante não acaba aí. Então, agora vamos falar uma outra coisa que está todo dia. Agrotóxico usado nas lavouras do mundo inteiro, aqui no Brasil, no mundo inteiro. Onde vocês acham que vai parar esse agrotóxico? Na nossa comida? A parte disso. Por mais que você compre orgânico, você não vai achar orgânico de tudo. Às vezes, você acha, não consegue pagar, porque é caro. Não tem orgânico para abastecer o mundo inteiro. Uma hora ou outra a gente acaba comendo. e, na verdade, muitas horas a gente acaba comendo. E, além do nosso prato, onde vai parar? Nos copos d'água. Entrou no sistema, está no sistema. O sistema é um. Não se separa. Ou vai para a água por carreamento ou por infiltração, mas ele chega lá. E dá água é para a gente. É a água que a gente bebe. Nós estamos jogando lixo e agrotóxico na água que a gente usa. E é só isso? Não. Tem mais. Tem os plásticos, porque os plásticos não podem ficar de fora. Nós mesmos já mostramos aqui, anteriormente, as ilhas de plástico que estão no oceano. Isso já até viralizou. A gente joga lixo nos rios, gente. E depois a gente bebe dessa água com toda a fé do mundo que vão conseguir tirar tudo. Mas não tira. Não tira. Se fosse só o plasticão, e o microplástico? Não termina, sabe? Sabe onde que acharam já microplástico? Em ser humano, no nosso sangue. Não vou falar que foi uma amostra significativa entre todos os bilhões de habitantes do planeta. Mas já fizeram a amostra com gente de todos os continentes e acharam o microplástico dentro do nosso corpo. Mas é claro que está no nosso corpo. Se está na água, se está na comida, vai estar onde? Vai estar na gente. É assim que nós estamos tratando a nossa água. E esse raciocínio pode ser feito para tudo. Pode ser feito como é que nós estamos tratando a nossa diversidade genética, como nós estamos tratando os animais, como nós estamos tratando as plantas. É por aí que está ruim isso, não é? O que eu tenho que fazer? Ficar mais longe? Não está ficando. Não está ficando. Então, tem que ficar... Aqui, assim, fica melhor? Olha, olha... É a respiração. É. Eu acho que era a respiração. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Vou tentar beber uma água. Ficou? Mas aí não escuta. Fica. Gravou? Alô? Escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, a gente se pergunta o que é que nós temos com isso? O que é que eu tenho com isso? O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Eu tenho tudo. Nós temos tudo a ver com isso. A gente tem que começar a pensar. Oita! A gente tem escolha, né? Então, voltando para o microplástico. Tem microplástico, por exemplo, nos cosméticos. Esses creminhos com glitter. Lindo, poderoso. Maquiagem com glitter. A gente morre de achar lindo. É microplástico. Eu já comprei. Eu não sabia. Mas agora eu sei. Eu vou usar, vou ficar poderosa? Vou chegar à noite, vou tomar banho. Vai para onde? Vai para a água. Então, eu sei. E eu tenho a possibilidade de escolher se eu quero usar ou se eu não quero. Eu posso, inclusive, falar assim, não quero, só de vez em quando. Vai, de vez em quando. Tudo bem. Use. Use, mas use com consciência. Use sabendo que é uma escolha. Nós não estamos aqui para ficar julgando todo mundo, apontando dedo. Não é essa a intenção. Mas a gente tem que se perguntar. A intenção é que haja uma reflexão. Que a gente saia do automático. E faça essas perguntas sempre. E se escolher conforme, em desconformidade com uma coisa ou com outra, tudo bem. Mas, ainda assim, foi uma escolha consciente. Então, a proposta é se perguntar sempre. Até o bebezinho bonitinho está perguntando por que a gente não pode. Quais são as relações que a gente está estabelecendo com as plantas, com os animais, com o nosso vizinho? Quais são as coisas que eu realmente preciso? Em último instante, você vai chegar nessa pergunta. Quais são as minhas necessidades reais? Cadê o limite entre o que é real, de necessidade, e o supérfluo? Quando a gente começa a se questionar muito, e não é só questionar para ficar sendo contra, é refletir. A gente chega nisso. O que é real, o que é supérfluo? E, graças a Deus, a gente tem o livro dos Espíritos para nos dar uma luz. E os Espíritos, quando eles precisam, são muito concílios e diretos, e respondem. O que a gente vai fazer com essa resposta? A escolha é nossa. Então, a pergunta foi como o homem pode conhecer o limite do necessário? Resposta. O homem, de bom senso, o conhece por intuição. Muitos o conhecem às custas de suas próprias experiências. Ponto. E aí eu penso. Generalizar sempre empobrece e limita. Mas, em alguns casos, você fala, eu acho que a maioria, se pensar no ano todo, ainda não está na parte do bom senso que conhece por intuição. a gente está aqui para conhecer as custas de experiência. E, quando ele diz as custas de experiência, geralmente não são experiências necessariamente agradáveis, mas são necessárias. E, se a gente for analisar primeiro, porque, quando ele fala homem, é o indivíduo, o homem e mulher, e eu entendo que ele está falando também do social, do coletivo. O homem, a humanidade, pode conhecer o limite do necessário por bem ou por mal. Então, para refletir um pouco sobre essa questão, se a gente olha para nós mesmos, eu sei o limite do que é necessário, do que é supérfluo? Muitas vezes eu vou saber, em muitas situações eu vou saber. As situações que eu vou ser a mulher de bom senso não necessariamente vão ser as mesmas situações que a Lina vai ser a mulher de bom senso. Em algumas ela vai ter que ter aprendizado, em outras eu vou ter que ter, mas eu, dentro de mim, vai ter hora que eu vou ter que me perguntar se o que eu estou fazendo é necessário ou se não é para tapar um buraco. A gente, geralmente, tapa buraco com supérfluo. Esse supérfluo pode ser comida, pode ser um carrão, pode ser uma casona, pode ser amizade, umas amizades necessárias que nos fazem mal, mas a gente tem tanto medo de ficar sozinho que a gente aceita e a gente vai atrás daquela pessoa porque ela não é necessária na nossa vida, mas a gente insiste nisso para tapar buraco. E, se a gente faz isso no nível individual, o coletivo faz também. Quando a gente menos espera, a gente está alimentando uma dinâmica e essa dinâmica está nos alimentando. Então, sem perceber, a gente entra no automatismo e você está se matando de trabalhar para trocar o iPhone porque saiu o 10. Você não quer um iPhone, você quer um Galaxy. Ou você está se matando para trocar o Playstation das crianças, tadinha. Vai tocar pelo 3, pelo 4, depois pelo 5. Ah, mas no colégio dos meninos brincam com o Nintendo. Aí você compra o Nintendo. Ah, mas o pessoal do futebol usa o Xbox. Aí você compra o Xbox. Você está se matando. porque é importante, né? As crianças precisam estar conectadas. Eu também preciso estar conectada. Eu preciso dessas coisas. Eu preciso viver bem. Preciso. E aí você está se matando. Lá no Brasil, eu ouvia algumas vezes isso. Não é um julgamento. Embora pareça, não é um julgamento. Mas a gente tem que... Tem uma hora que a gente tem que falar, mas para quê? Eu tinha amigo que se matava para pagar creche. Cara, com uma criança de 2, 3 anos? Porque essa creche dava acesso a uma escola de pré-primário que é bem frequentada. Essa escola vai para o colegial que é bem frequentado. E aí aumenta as chances no futuro esse menino ter amigos influentes para ajudar, né? Na vida profissional. Gente! Para quê? Por quê? Você nem sabe como é que vai estar o mercado daqui a 10 anos. Você nem sabe o que o seu filho vai querer. Você nem sabe se o seu anjo de candura resolve brigar com o filho do Todo-Poderoso da cidade e pronto. Você se matou o dia inteiro para pagar colégio e o menino foi brigar justo com aquele. Então, para quê? Por que a gente cai nessas histórias? Por que a gente cai nessas armadilhas? Que buraco a gente está tentando tapar com isso? É culpa? Tudo bem. Não, o que eu quero é dar o melhor para o meu filho. Eu sei, eu também quero e eu também caio em armadilhas. Não é questão de apontar nem de julgar. Mas tem hora que a gente tem que ver se será que é necessário? Eu vi um meme esses dias porque eu também tenho dois filhos pequenos que a gente fica sempre assim, né? Era um menino cheio de coisa e a mãe no telefone e o menino. O Dove queria a atenção da mãe. Então, para quê? você está ensinando seu filho a ser honesto? Você está ensinando seu filho a ser carinho a ser gentil com ele e com os outros? Porque isso nem a escola mais cara vai dar. Mas depois sai o menino batendo nos outros na rua porque está precisando de atenção e não teve em casa. Eu estou fazendo drama. Sim, é só para a gente ver que tem hora que a gente tem que parar para pensar no que a gente precisa. Porque depois que as necessidades são criadas, são internalizadas, fica difícil da gente saber. Esse limite é tênue. E aí vai para a pergunta 716 que fala o limite do necessário não foi traçado pela natureza em nossa própria organização? E ele responde sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios modificaram sua constituição e criaram necessidades fictícias. Essa dinâmica que a gente entra sem perceber. Depois fica difícil saber quais são as necessidades fictícias das que são reais. E aí só um exame minucioso de nós mesmos que pode nos ajudar. E aí vem para essa a pergunta 717 que eu particularmente acho a mais indigesta que fala e o que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para permitirem-se o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? A resposta é desconhecem as leis de Deus e terão que responder pelas privações que tenham ocasionado. Está claro. Mas aí você vai falar assim tá porque indigesta está bem claro é a lei de causa e efeito a gente sempre estuda isso no espiritismo. Mas a pergunta é quem são esses que fazem uso do supérfluo em detrimento de quem não tem e que vão pagar? Quem são eles? em primeira instância a gente pode falar assim todos todos os seres não é um sistema onde um afeta o outro? Não existe uma corresponsabilidade? Tá todo mundo é responsável todo mundo paga sim tudo bem mas ainda fica faltando uma coisa mas quem são eles? eu acho que no como o ser humano dos seres desse sistema é o que tem a capacidade de raciocinar é o que tem a inteligência mais apurada tá acabando? Eu tô acabando é o que tem um papel crucial pra harmonia desse sistema e quando eu digo crucial é pra nós porque o sistema vai existir sem nós também se a gente jogar três bombas atômicas no planeta nós vamos deixar de existir vamos levar um bocado de vida conosco vamos levar animal vegetal não sei se a gente tem esse direito mas o sistema vai se regenerar então nós somos cruciais pra nós mesmos né então tá bom de nós que estamos aqui quem? quem são esses que abusam do supérfluo e depois vão pagar de certa forma somos todos nós somos todos nós que cooperamos com essa dinâmica então pra pegar uma coisa do nosso dia a dia aqui nós que vivemos nesse país olha a a punjança e os excessos de riqueza aqui se tá sobrando aqui tá faltando em algum lugar não tem como não ver né e no dia a dia tem mil coisas que a gente pode observar que falam gente ar-condicionado aqui na flora tô falando das coisas que mais tô falando daqui porque é onde a gente tá coisas que chocam quando a gente chega né no Brasil ar-condicionado lá fora tá 90 graus tem ambiente aqui que tá 65, 70 a gente anda de brusinha cada um quer fazer tem casas que tão 65 as pessoas andam quase que de cachecol porque gostam de sentir frio no resto do país é o ritmo então as pessoas querem ter seu próprio microclima tudo bem tem mas tem um preço o excesso de embalagem que a gente usa tem um preço a roupite a baratinha que a gente compra de rodo tem um custo social e tem um custo ambiental aqueles pacotinhos de supermercado que vem individual assim que você fala que delícia gente chega tem um custo tudo tem um preço e eu não tô querendo dizer que os Estados Unidos é o vilão do mundo não me imagino de jeito nenhum primeiro que eu tenho muito que agradecer porque eu gosto daqui eu acho que esse país tem muita coisa pra ensinar mas eu não posso deixar de ver algumas coisas e segundo que não é só aqui você vai na Europa tem coisa semelhante você vai no Japão tem semelhante no Brasil tem e por quê? porque somos nós os indivíduos que fazemos isso quem tem possibilidade faz faz é a nossa ganância que alimenta isso é o nosso egoísmo nossa veidade nossa baixa autoestima não tem nada não tem nada que anda mais feliz para o consumismo do que uma baixa autoestima o que a gente fala da shopping terapia você está triste compra um vestidinho e passa brigou em casa com o marido estourar o cartão de crédito compra e passa e não passa somos nós com a nossa leniência com a nossa indulgência para conosco mesmo que alimentamos isso mas para não ser muito dramático achar que o mundo vai acabar porque eu não acho é em nós também que está a possibilidade de mudança nós temos empatia nós temos compaixão nós temos caridade dentro de nós e nós temos a possibilidade de agir isso está dentro de nós e isso já acontece para todo campo do mundo tem ótimas coisas acontecendo o tempo todo então qual que é a proposta para resumir tudo isso o mundo vai acabar? não vai acabar mas a proposta é de mudar e a mudança das mais superficiais às mais profundas nós temos consciência que quanto mais profundo mais lento não é de hoje para amanhã todo mundo sabe disso mas a gente está com a proposta a fila anda a fila dos hábitos anda não anda fila para tudo? nós, mas estava morrendo estava viúvo ficou visúvo você já casou de novo fila anda ai, fulano está morrendo de dono já casou já tem filho fila anda 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 para os hábitos também então a gente propõe que todo mundo faça uma listinha um checklist de hábitos que quer mudar tem gente que corre que a fila não anda que corre tem gente que vai querer pôr um por vez e ir fazendo por etapas mais apressadinho vai fazer quatro uma lista com quatro conforme for mudando aqui esse aqui não está está muito lento vou pôr no outro que aí pode desanimar mas é assim o negócio é não desanimar a gente tem mau hábito com umas três encarnações então nunca ou mais nunca acaba vão colocando vão mudando fez uma pequena conquista comemora lembrou de trazer o copinho para o centro delícia vai lá tomar um café se acha e depois passa para o próximo para o próximo hábito porque a gente sempre tem que trabalhar e não é tão difícil às vezes a gente fica achando que é uma coisa do outro mundo e fica desanimado fala mas o que adianta eu mudar eu olha aquela indústria olha o tanto de gente ué a gente não é honesto no meio de tanta desonestidade então a gente muda no meio de dar uma mudança porque está tendo mudança sempre tem sempre tem coisa boa olha o que o KSSF tem 30 projetos tem um que chama ambiental mas tem um monte que também é ambiental não tem esse nome olha as meninas da naninha da costura elas fazem as naninhas com tecidos reaproveitados elas fazem a equipe do Haiti faz os vestidinhos as roupinhas com tecido reaproveitado socioambiental se você acha que é pouco engaje-se faça colégio seletivo no seu condomínio faça uma análise de água do seu condomínio vá na prefeitura acompanhe os projetos da prefeitura procure instituições de grupo de gente que trabalha o nosso o nosso amplidão de mudança vai depender de nós mas sempre há possibilidade de engajar de ir devagar o importante é sempre mudar é sempre o progresso então essa é a bibliografia que eu usei eu quero agradecer de coração gostaríamos de lembrar aos amigos que quem tiver menções e folhas em casa que não usam por favor usaram para a gente fazer roupinhas para os aviados vira tudo vestido está vendo? perfeito e o social e o ambiental não se separam mais nem se usa para quem é do metier a gente não fala nem ambiental mas a gente fala socioambiental porque não tem ambiente equilibrado com desigualdade social uma coisa uma coisa está conectada a outra o mundo só vai ser justo e igual e saudável quando estiverem todos saudáveis então é isso pessoal eu queria agradecer agradecer a Marisa pela abertura pela abertura da gente poder falar que é pacífica muito obrigada agradecer a Marisa